Olá, graças e paz, tudo bem? E aí, pregar é um dom? E aí, pregar de fato é um dom espiritual? Já vi pessoas falando assim, ah, pastor, eu não prego porque eu não tenho o dom de pregar. Eu até queria pregar, mas eu não tenho o dom, se eu tivesse o dom eu pregava. Pregar não é um dom, pregar é um mandamento. Jesus disse em Marcos 16,15, Ele não disse assim, se você tiver o dom de pregar, então vai e pregue o evangelho. Ele deixou o mandamento para a igreja. E se você é a igreja, então você tem que cumprir esse mandamento. Porém, todavia, entretanto, existem formas e maneiras de se desenvolver a habilidade de falar em público. Falar em público é uma habilidade. Tem pessoas que têm medo, e já foi comprovado que o maior medo do ser humano, de uma forma geral, é o medo de falar em público. Mais do que o medo da morte, mais do que o medo de andar de avião, ou medo de doenças, é o medo de se expor publicamente. E existem ferramentas e maneiras de se melhorar e desenvolver essa habilidade de falar em público. Mas grave isso, grave isso, pregar não é um dom, é um mandamento. É uma obrigação de cada cristão anunciar e compartilhar o evangelho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, lá no nosso canal, no Telegram, onde eu faço um comentário todos os dias, um comentário adicional do vídeo aqui da Maratona. Então, se você ainda não está lá no nosso canal, em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, ou no Instagram, na bio do nosso Instagram, você vai ter o link para acessar o nosso canal no Telegram. Então, acessa lá, e amanhã eu vou fazer um áudio adicional falando a respeito de ferramentas que você pode aplicar na sua vida para melhorar a sua habilidade de falar em público e assim anunciar o evangelho. Espero você lá. Graças e paz.